Tiveram a mesma ideia, na mesma hora, no meio do ringue. Aí a repetição. O offline duplo. Bate bastante equilibrado. Duas vezes o Jay tentou interferir. Na primeira ele conseguiu, recebeu uma bronca do Semizem. Na segunda, o próprio Semizem impediu que o Jay e o Jey interferissem. Tem put no rosto do Matt Riddle. E mais uma vez para um hell of a kick, não conseguiu. Filhar no rosto. Dois bastante cansados. Mérito seja dado ao Semizem, quer ganhar de maneira justa esse combate. Suplex no corner, suplex curto. E o ângulo é perfeito para aquele chute, o finalizador dele, o hell of a kick. Partiu para cima, resposta no Scoop Slam. Parecia até o Randy Orton agora o Matt Riddle. Vai para o DDT adaptado. Não queria ajuda, né? Não queria ajuda, Semizem. Vai jogar o Matt Riddle para fora do ringue. Exagerou agora o Matt Riddle imitando o Randy Orton. Trapata ali consultando o Semizem. E agora o Semizem queria ajuda. E o Jimmy's officer falou que não... O Jimmy's officer não queria, então... Não tem. E o Jimmy, o Jimmy querendo ajudar e o Jay... Não, deixa, deixa com ele. Não tem. Ah, 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 ah! 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 Algo me disse que o Jay não vai comprar um presentinho de Natal para o Sunizem. Não. É gostado, vai pegar fogo entre os dois. RKO pode ser E agora sim Retornando O RKO no centro do ringue A vitória de Manfredo É, não vai pegar bem com o chefe da tribo Não O Jimmy Wilson queria ajudar O Sami Zay O Jimmy Wilson falou que não Tranquilo, tranquilo Quanto isso o Matt Riddle não quer saber Olha o Jey Uso ali Impediu que o Jimmy ajudasse Olha só Não vai pegar bem o que vai agora Ó O O O O A O O O O Eles bagunçaram